Fala pessoal, aqui Ken. Fala é o Nathan. E o vídeo de hoje é de Sea of Stars. Quero agradecer a Sabotage Studio por ter me enviado o jogo junto com o Renatão, da Mazamune. Beleza? Então, vamos nessa. O jogo está em português, certo? Essas são as opções e eu estou jogando no Xbox Series X. Como vocês estão vendo aqui, estou jogando no Xbox Series X. Então, vamos nessa. Lembrando que o jogo está gratuito também no Xbox Game Pass e na PlayStation Plus, certo? Tem dois protagonistas. Eu vou escolher ela. Vamos ver. Grande Biblioteca. Vamos aproveitar a trilha sonora que está sendo uma das coisas mais elogiadas do game e minha câmera sumiu. Preciso dar um jeito nessa minha câmera. É bom um jogo desse estar em português. Você vai entender a história. A arte desse jogo está muito bonita. Ah, ele vai contar a história dos dois, então. Nossa, velho. Que arte bonita. Valéria. Zayni. Olha só essa arte. Não é à toa que está recebendo notas. Com certeza, no Gotia, ele vai ser um dos jogos que vão estar entre os seis. Isso é sem dúvidas. Tchau. 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 Tá, vamos nessa Já começou a batalha Aí Aí, já posso andar Não tem mapa ainda Como jogar Deslocamento Ah, que ele ensina, ó Natação Vamos ver, combate Ele ensina a parte dos combates Isso daqui é legal Sobrevivência Pesca Mentira, que dá pra pescar Mentira, velho Dá pra pescar Me impressionou Eita Nossa Será que Agora Eu tô curioso Será que, por exemplo Se eu escolhesse ele Ia ser outro tipo de dinâmica Tchau 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 Eu acho que eu tinha que ir pra lá. Eu tô impressionado com a arte desse jogo. Ai, vida de paz! Cheguei. 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 Ah, eu já falei isso Pelo que eu lembro Vagamente, mesmo acabando De falar, mas é porque eu tô Concentrado no game O jogo tá disponível Gratuitamente no Xbox Game Pass E No Playstation Plus Ou seja, você pode Jogar via assinaturas gratuitamente Sem problema Nenhum Ou você pode comprar o jogo, por mais incrível que pareça Tá sendo um dos jogos mais Vendidos da Steam Por mais que ele esteja no Xbox Game Pass, a galera quer apoiar o jogo Eu acho muito massa isso Entendeu? Tipo, a galera tá deixando de Vogar na assinatura Praticamente Do Xbox Game Pass Pra comprar o jogo Pra apoiar os desenvolvedores Porque Realmente eles sentiram que Os desenvolvedores Deram o seu melhor Pra trazer um bom jogo E isso é bem visível Por enquanto Tá sendo muito memorável A trilha sonora A direção arte Também tá sendo bem memorável E isso é bem visível Ah, aqui é o save Tá Olha, posso salvar 3 Legal Que delicinha de jogo Com certeza Tá sendo um dos mais jogados No No Xbox Game Pass E Playstation Plus E também na Steam, né? Steam Tá sendo um dos mais vendidos E agora? E agora? Não chega que eles fizeram Uma arte dessa Da hora Da hora Nossa, porque Quer falar assim com eles? Tadinho das crianças Fazem sim Não faz sentido Tadinho das crianças É um jogo que você olha Joga e fala Pô Que da hora Quero ver Quero entender o diálogo Foi uma excelente ideia Isso ter colocado Legendado Verço lunar Perço lunar Caverna proibida Aqui tem um local de save Por que que tem um local de save aqui? Hum? Sanduíche? Eu não vou negar, mas... Cara, eu tô apaixonada pelos gráficos desse jogo. É bem... Agradável. Deu certo. Sim, eu tô apaixonada pelos gráficos. Eu vou, eu tô apaixonada pelos gráficos. Eu vou pegar o meu deus. 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 Tchau, tchau. Ele perdeu o olho. Nossa. Ele perdeu o olho? Mano, ele perdeu o olho e o pessoal tá todo... Não tô entendendo isso. Peraí, ele perdeu o olho e o pessoal tá tranquilo como se nada tivesse acontecido? Tchau. 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 ustain's. O cara perdeu o olho mesmo? Fiquei na dúvida A criança perdeu o olho Vai, esse jogo é maravilhoso Tô encantado Até agora Agora que eu tô percebendo Que as falas Eu percebi isso muito tarde As falas estão meio que Pegando aqui Na minha tela Só porque eu mudei, né? Quantos anos se passam depois? Disso tudo Ou seja Eles são obrigados a ficar, né? O castelo bonito É, então Esse lado aqui Deve ser meu aposento Ou não É o outro É o outro Uma espada Uma espada Olha, tá? Olha, passou Bem, então é isso Esses daqui Esses aqui são os primeiros minutos De Sea of Stars Agradeço demais você Por ter assistido Realmente Realmente, eu tô encantado Eu tô encantado Eu tô encantado com esse jogo O design dele é bem lindo Muito bonito E eu fico muito feliz Que esteja em português O jogo Que o jogo esteja em português Mas vai dar pra gente Ter a melhor história Enfim Muito feliz Muito feliz de verdade E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Bom, bem, beleza? Valeu Até o próximo vídeo Fui